Olá pessoal, a par de Cristo a todos vocês, eu sou o pastor Leonardo Campos e está começando mais uma programação especial aqui no nosso canal e hoje uma programação nova, é esse novo quadro que chama-se os 10 principais fãs da semana. O YouTube me passa um balancete pessoal com as pessoas mais engajadas no canal, pessoas que mais comentam, que mais dá gostei, que mais deixa gostei, que dá like, enfim, as pessoas que mais estão interagindo com o canal. E toda semana, no sábado, vai estar indo esse vídeo aqui para o ar, toda semana nós vamos estar mostrando, eu vou estar mostrando os 10 principais fãs da semana. Então é uma grande oportunidade até para você, que de repente você tem canal, é uma oportunidade de você estar sendo divulgado aqui no BPVTV2, então aproveita aí. E como o pastor que eu faço para entrar nos 10 primeiros, quanto mais você participar nos vídeos da semana, comentando, deixando seu like, adicionando vídeos favoritos, compartilhando, isso vai somando pontos e a chance de você aparecer nessa lista dos 10 mais da semana é grande. Agora eu quero dar um aviso pessoal aí do quadro, a hora da palavra. Hoje seria o quadro, a hora da palavra, pessoal, só que eu estou sem placa de vídeo, o meu computador é um computador um pouco antigo, então eu estou tendo dificuldade para editar vídeos aí com imagem, quando eu apareço. É bem mais pesado, o calor então piora mais ainda, o computador começa a superaquecer, começa a travar, então está meio complicado. Mas nós vamos ter ainda o quadro, a hora da palavra aí. Com certeza eu quero o mais rápido possível estar comprando essa placa de vídeo. Eu só não comprei ainda que eu estou com medo de dar gargalo no meu computador, porque o meu processador é antigo, entendeu? Então a placa de vídeo às vezes mais moderna, o computador não vai suportar. O ideal meu seria logo conseguir trocar esse computador. Bom, mas então o quadro, a hora da palavra, voltando pessoal, ele vai passar a ser domingo. Então o novo dia do quadro, a hora da palavra, é domingo, porque sábado é esse novo quadro agora aqui, os 10 principais fãs da semana. Então sem mais demoras, vamos mostrar agora os 10 principais fãs dessa semana. Bom, você já está vendo aí pessoal, aqui está vendo aqui a fãs, a lista com os seus espectadores mais participativos, influentes, atualizada diariamente, atualizada diariamente pelo YouTube. E o primeiríssimo lugar foi o meu irmão aí, Luonerso. Um abraço para você, meu querido. Em segundo lugar ficou aqui, eu creio que o nome dele é Vladimir. Se não for, meu irmão, me corrija aí depois, tá? E a Dayane, né? Deve ser um casal aí abençoado. Estão sempre aí no canal também. Um abraço para vocês aí. O terceiro colocado aqui foi o Leancler Tuber. Se eu pronunciei errado também, depois você me corrija aí, Leancler, tá bom? Então um abraço aí para você também. O quarto, Júlio Igrecias. O quinto, Giral em Foco, canal Giral em Foco. O sexto aqui, o LF Tutoriais, um excelente canal também de tutoriais. Depois você pode conferir lá. Aqui também a nossa irmã Márcia Gama. Um abraço para a senhora, minha irmã. O nosso irmão João Alberto Fetter, aí também na oitava posição. Na nona posição, o Hélio Augusto. E na décima posição, a minha irmã Glaucia Lisboa. Então a todos vocês aí, os dez principais fãs dessa semana, um forte abraço. E lembrando, você quer participar deste novo quadro? A semana vai começar agora aí, ó. Domingo já começa a nova semana. Então, olha, começa a caprichar aí, comentário, like nos vídeos, adicionando os favoritos, compartilhando. Que a chance de sábado que vem você estar nessa lista, ela vai ser grande. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. E até a próxima programação aqui no BPVTV2.